Fala galera, eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos para mais uma dica ninja, vamos aprender a dividir por 10, por 100, por 1.000, por 10.000 bem rápido, sem precisar fazer cálculo. Antes então de começar, já seja ninja aí, clica no botãozinho vermelho para inscrever-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, maravilha? E também aproveita e me siga nas redes sociais. Vamos nessa? Então quando eu tenho uma divisão por 10, por 100 ou por 1.000, qual que é a dica? Eu vou andar com a vírgula para a esquerda, certo? E quanto que eu vou andar com essa vírgula? A quantidade de zeros ali do 10, do 100 ou do 1.000 ou do 10.000 vai me indicar a quantidade de casos que eu tenho que andar com essa vírgula para a esquerda. Vamos para a prática para você ver como que é bem simples. Veja, 24,5 dividido por 10, então 24,5, a vírgula está aqui. Quantos zeros que eu tenho aqui no 10? Apenas 1, quer dizer que eu vou andar uma casa para a esquerda. Então eu vou andar uma casa, a vírgula está aqui, ela vai sair daqui e vai vir para cá. Ou seja, 24,5 dividido por 10 é igual a 2,45. Resolvido. 17,45 dividido por 10, mesmo esqueminha. A vírgula está aqui, eu vou lá olhar quantos zeros tem apenas 1, ou seja, ele vai andar uma casa para a esquerda. Então a vírgula está aqui, ela vai sair e vai vir para cá. Ou seja, 17,45 dividido por 10 é 1,745. 4,3 dividido por 100. Então vamos lá. A vírgula está aqui, eu vou olhar lá, tenho dois zeros. Então ele vai andar uma casa, duas casas. A casa que fica vazia, eu acrescento um zero e vou andar com a vírgula agora. Então ele vai sair daqui e vai vir para cá, certo? Quando a vírgula ficar sozinha aqui na frente, o que eu faço? Eu apenas acrescento mais um zero aqui, certo? A vírgula não pode ficar sozinha. Então andou, a vírgula ficou sozinha, eu acrescento um zerinho do lado dela. Ou seja, 4,3 dividido por 100 é 0,043, ok? 6,5 dividido por 10. Então vamos lá, 6,5. A vírgula está aqui, eu olho a quantidade de zero. Tenho apenas 1, quer dizer que eu vou andar uma casa. A vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Ou seja, ficou vírgula 65. Mas como a vírgula está sozinha aqui, eu tenho que acrescentar um zerinho aqui. Então 6,5 dividido por 10 é 0,65. 728 dividido por 1.000. Então 728. Opa, professor, pera aí que não tem vírgula aí. Lembrando que todo número inteiro sempre tem uma vírgula escondida aqui do ladinho do último algarismo, certo? Ou seja, aqui depois do 8 eu tenho uma vírgula. Então a vírgula está aqui, eu vou lá contar a quantidade de zero. 1, 2, 3. Quer dizer que eu vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Como a vírgula ficou sozinha, acrescento um zero. Então 728 dividido por 1.000 é 0,728. Beleza? E aí, gostou da aula? Então já aproveita, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Deixe também seu comentário aí sobre o vídeo. Se gostou, se não gostou. Se tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal. Algum conteúdo que você gostaria de ver eu explicando aqui também. É só deixar aí nos comentários. Maravilha, então pessoal. Então um grande abraço, bons estudos. Até a próxima.